O jovem João Vitor de Jesus Soares estava desaparecido desde o dia 25 de junho de 2021. Porém, nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, o corpo do jovem foi encontrado em uma estrada de terra entre os municípios de Tangará da Serra e Nova Olímpia. Na época do desaparecimento, o jovem tinha 20 anos de idade. A perícia aponta que o rapaz teve os ossos do rosto quebrado. Dois suspeitos do crime foram presos em ação deflagrada pela Polícia Civil. A dupla apontou o local onde os restos mortais do rapaz estavam. As investigações apontam que o jovem foi agredido até a morte com um taco de beisebol. Tudo indica que o rapaz começou a ser agredido na área urbana e depois foi levado para a estrada vicinal. As investigações apontam ainda que João tentou fugir, mas acabou sendo agredido novamente. O corpo do rapaz estava coberto com folhas. Vale lembrar que um terceiro suspeito está sendo procurado pela Polícia Civil. E aí E aí Obrigado.